Olá amiga, no vídeo de hoje nós vamos falar sobre estresse, sobre o mal do século, sobre esse grande mal que vem assolando toda a humanidade. Eu sou Roberta Dias, fundadora do Circuito Cura da Mente, do programa Bem Resolvida no Amor e idealizadora de todo o FT Cura Tudo. Nessa quarta-feira você vai ter uma grande oportunidade de trabalhar suas crenças e impedimentos e bloqueios que fazem com que você viva nessa realidade de estresse. Nós vamos conseguir juntas liberar esses padrões e na quarta-feira, nessa aula ao vivo e gratuita, você vai ter a oportunidade de conhecer a técnica do Teta Healing. A técnica do Teta Healing é uma técnica de cura quântica, de cura energética muito poderosa. É a cura quântica que mais cresce no mundo. Deixa eu mostrar aqui para vocês o livro. Deixa eu ver se a câmera está pegando. O livro de Teta Healing. Esse é o livro. Esse livro mudou a minha vida. Não o livro, a técnica em si. A técnica do Teta Healing é uma técnica muito poderosa. Através dessa técnica cientificamente comprovada de cura quântica, você pode mudar o rumo da sua história. E eu vou estar lá, como canal, como suporte, para te ajudar a eliminar o estresse da sua vida. Eu vou te mostrar quais são os mecanismos que você talvez nem saiba que tenha e que te leva a ser tão estressado assim, que traz doença, que traz um monte de mal-estar que você pode liberar. Então, estou te esperando lá, nessa quarta-feira, às 20 horas. E na aula de quarta, eu vou te falar de uma oportunidade de aprofundamento no sábado, às 16 horas. Então, estou te esperando quarta-feira, 20 horas. Até lá. Um beijo grande. E eu espero que você se dê a chance de viver uma vida sem estresse. E compartilhe isso aqui com as suas amigas, com seus amigos, para que eles saibam que essa cura quântica existe. Que você pode ser beneficiada dela. Que você pode ganhar resultados com essa técnica maravilhosa que mudou a minha vida. Que tem mudado milhares de vidas através desse trabalho que eu realizo. E eu quero que você venha comigo e também tenha essa grande oportunidade. Um beijo grande. Estou te esperando lá. Quarta-feira, 20 horas.